Eu falei, mas tá tudo aqui, pô. Então cadê a música e os madrinhos entrando? Ô, já fala pro DJ começar a cantar, né? Vai começar esse casamento forçado. Fala pro DJ... Sou na caixa. Vem, João querido, vem, João querido. Pedro, eu tô falando pra... Ele vai ser o padre, eu falei pra ele agilizar quando ele foi falando. Vou ler assim, então. Como que é o nome daqui? Bom, se reunir aqui para a vibração do Lil e o Mano do Real. Como família e amigos, casados, três sete mil e os vidas do passeio sentido por ambos, porém hoje, responsabilidade de maneira definitiva... Pode ser? Me deu dez mil se você ler assim. Dez mil. Não, tadinho. O Will me deu dez mil pra...